O manuscrito de um poema inédito feito pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill aos 25 anos vai a leilão nesta quarta-feira em Londres. O texto, que nunca foi publicado, foi provavelmente escrito em 1899 ou 1900, na época em que Churchill servia no exército inglês. É realmente raro ter o manuscrito com o eixo no mercado. Poemas de Churchill são muito raros. Não existem textos desse tipo nem mesmo nos arquivos sobre Churchill em Cambridge. Intitulado Our Modern Watchwords em tradução livre, nossos lemas modernos, o poema possui 40 versos divididos em quatro estrofes. Somente duas foram divulgadas para deixar um mistério no ar antes da venda na casa Bonhams. A estimativa no momento é de 10 mil a 15 mil libras. A procura por material de Churchill é bem alta, então o céu é o limite se duas pessoas quiserem muito. O poema será apresentado junto a uma coletânea de mais de 150 manuscritos de diferentes escritores, todos pertencentes ao colecionador Roy Davids. Passos! Passos!